Agora nós vamos fazer o seguinte, gente, é uma prova de fogo. O Felipe Andreoli, esta semana, ele fez duas matérias onde não aconteceu nada. Brasil e Bolívia e o casamento da Juliana Paz. Não aconteceu porcaria nenhuma. É como tirar leite de pedra. Vocês vão ver Felipe Andreoli no casamento de Juliana Paz. Olha isso que geralmente acontece. Opa, tudo bem? Aqui estamos, Rio de Janeiro, no relento, no frio, na chuva. Para quê? Para cobrir o casamento de Juliana Paz. Esse evento espetacular, magnânimo, sensacional, incrível, imperdível. Quem não queria estar aqui, no frio, passando fome, esperando a Juliana Paz ou qualquer celebridade para se esmagar no carro e fazer uma entrevista. É o sonho de qualquer pessoa brasileira e eu vou realizá-lo agora para você que está assistindo o CQC. Bora lá. Aí meu, como não tem nada o que fazer, o que o pessoal fica baixando música aqui na internet? Você está baixando música para o seu MP4? Estou fazendo tempo real. Tempo real, tipo? Não, você está me zoando. Você está fazendo assim, faltam 38 segundos para a Juliana Paz chegar. Tipo isso. Não! Parabéns. Obrigada. Aí, chegou a mulher. Bota aí, bota que ela chegou. Oi, Juliana. Vamos fazer uma despedida de solteiro. Depois, então? Você me liga? Pode ser zerar? Quem será que fica na internet olhando minuto a minuto do casamento da Juliana Paz? Sério. Eu precisava conhecer qualquer pessoa assim. Você está trabalhando? Trabalhando. F***, né? Puta castigo isso. Fala. Acabei de tomar um da mina aqui, ainda bem que eu estou de tênis hoje. Só de segurança. Então tá bom, bom trabalho para você, tá? Vamos continuar empolgado assim, tá? Vamos, vamos sim. Vamos, tá todo mundo animado aqui, que nem lá dentro. A gente não entrevistou ninguém ainda que, tipo, você conheça. Tá mó legal, tá, meu? Melhor pauta que eu fiz assim no CGC. Disparado. Só falta a Juliana chegar aí e depois a gente completa. Muito bom. A gente se sente aqui que nem pomba quando você joga migalha de pão. Sabe quando você joga migalha de pão para a pomba e vem um monte de pomba assim em cima? O que será que é, velho? Será que a gente tenta falar com essas pessoas? Para elas é engraçado. Vai, meu, esses otários do lado de fora aí passando frio. Vamos tentar falar com alguém, vai, para não falar que a gente é azedo. Juliana, o que muda no mundo o casamento da Juliana Paz? O que muda? O que muda? É. Ah, eu acho que eles vão ser muito felizes. Eles estão realizando um sonho. Então muda que ela vai ser uma pessoa muito feliz. Legal, foi mó legal. Pelo menos eu consegui ver as pernoca da Juliana de Nuste bem de perto assim. Foi isso que eu posso relatar para vocês desse momento épico, histórico. O Fernando, você está sendo a primeira pessoa que eu estou conseguindo entrevistar. Deixa eu aproveitar. O Alvinho, o Álvaro José trabalha na Band, para quem não sabe. Mente muito o seu pai sobre esporte. Mente, é o mais mentiroso. Ele atua melhor que você, às vezes. Muito mais. O que vai mudar na história do mundo o casamento da Juliana Paz? Cara, a Juliana é uma das mulheres mais lindas e incríveis do mundo, né? Menos uma. Então é a tristeza dos homens, é isso que vai mudar? A tristeza dos homens, por isso que choveu. Vou sentar. Não quero que se... Vamos ter que ficar aqui a noite inteira mesmo, esperando a Juliana Paz, amor, casamento, lua de mel. E a galera está lá na mão, elas estão lá ainda se matando pela comidinha. Márcio Garcia, o que vai mudar no mundo o casamento da Juliana Paz? O que vai mudar no mundo? Acho que nada, né? É isso aí, alguém falou a verdade. Márcio Garcia, abriu o seu coração. O que vai mudar depois que a Juliana Paz casar? Nada, velho, nada. Angélica, Angélica. Você trouxe alguma comida do seu livro de receitas aí? Não, ganhei um bolinho, olha aqui. Deixa eu ver. Ai, que fofinho. Deve ser aquele que fica tudo grudado no dente, depois você não resiste, fica cutucando com a unha, sabe? Deve ser. Você cutuca, você cutuca com a unha, assim, às vezes, quando fica brilho. Claro, mas fica lindo pra sorrir, entendeu? É bom, né? As pessoas saberem que a gente é gente também, né? A gente tem como a gente, a gente também. Pode beber, Angélica, você bebeu? Hã? Você pode beber? É, você bebeu? Não bebi, mas eu bebo. Por que você gosta de beber? Além dos meus bebês, olha. Eu gosto de vinho, champanhe, ah. Pode fechar, que você já falou com a gente agora, Angélica. Fecha, fecha, fecha. Fecha, fecha, fecha. Fecha, fecha, fecha. Fecha, fecha, fecha. Angélica ama o CQC, velho. Pelo menos em alguma coisa, ela tem bom gosto. Diz uma coisa. Você é a última a chegar, assim. Tá no meu papo aqui com a imprensa. Faz uns 10, 15 minutos, tá mó simpatia. Passa uns negos uma aliação aqui que nem fala com ninguém, né? E você que é uma atriz consagrada tá aqui com a gente. No fundo, no fundo. Gente, no fundo, no fundo. Nós com 40 anos de carreira, a gente já vai amolecendo. Vai tirando aquela rede amominável que inventou os papadrasos, os programas de baixaria. Os outros são colegas da gente. Ai, entre nós, o que muda no mundo o casamento da Juliana? Meu amor, parece que só tem isso acontecendo. Eu falei, para o mundo que eu quero descer. Obrigado, adorei essa aula de simpatia, de televisão. Oxalá todos fossem que nem você. Dá uma caroninha aí, Marcelo. Eu não aguento mais ficar aqui, velho. Pelo amor de Deus. Tá aí, cara. Você tá me trabalhando muito. Castigo, velho. É muito mais legal lá em Pequinas, Olimpíadas. No dia que você casou, você veio aqui fora conversar com a imprensa, fazer essas papagaia. O casamento foi em casa, né? Pois em casa, eu saí do casamento pra cama. O bebaço já dava pra ir pra casa tranquilo. Já vai dirigir, né? Dá pra ir de carona e ir embora aí, que eu não aguento mais. Vambora, entra aí, cara. Tá bom, então tá. A gente vai embora com o Márcio Garcia. Tchau. Até a próxima matéria. Ai, meninas, morram de inveja. Tchau. Perfeitamente. Olha lá. O pessoal gastou aquela grana no acelerador de partículas e o Andreoli descobriu a antimatéria. Muito fácil, cara. Coitadinho do Andreoli, cara. Foi num casamento, não conseguiu falar com os padrinhos. Não conseguiu falar com os noivos, cara. Nada, nada, nada. É um buraco negro no programa. Mais outro. Agora eu tenho uma pergunta. Marcelo Tassi. É verdade o que a Suzana Vieira falou? O quê? O que tudo no mundo é o casamento de Juliana Paz, é isso? Não. O quê? Depois de 40 anos de carreira, tudo vai amolecer. Eu ainda não cheguei a 40 anos de carreira, seu animal. Ah, muito bem. E tenho a dizer a você que está tudo muito ereto e muito firme. É, eu sei. Eu toquei agora pouco. Neste programa. Olha aqui, está muito firme neste programa. E é hora de falar.